Uma Mulher Que tristes momentos a noite reserva Pra quem tem na vida um erro a pagar Uma mulher que não tem amor E talvez nem mesmo a esperança de ser Feliz algum dia amando alguém Cuidado pra não ficar sem ninguém É triste sentir a solidão doer Mulher de pedra que nas noites perdidas Talvez esta vida lhe faça lembrar A casa e o jardim que teve comigo Foi meu grande amor Fui seu grande amigo Por ti esquecido eu vivo a chorar A noite chegou, você enfria e dela Por algum momento não se sente só Alguém toca e canta uma música triste E somente existe sombras ao redor Porque a bebida te faz a cabeça Te dói, te machuca e abala o seu mundo E sem ter razão de viver na escola Na cama com o outro De desgosto choram Não tem alegria Nem por um segundo Mulher de pedra que pra sobreviver Aluga seu corpo a homem qualquer O tempo é curto, acaba a beleza A velha incitrará Sua maior tristeza Quando perceber que ninguém mais te quer A velha incitrará Não tem alegria É... 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 Tchau, tchau.